Oi galera bonita, oi pessoas que assistem os vídeos do nosso canal No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que adoram dar desculpinha e desculpa esfarrapada pra tudo Você fez atividade da escola? Não! Por que você não fez atividade da escola? É que eu tava sem tempo Como você tava sem tempo se você estava online o dia todo no zap? Pois era, ah você pagou as contas? Tinha conta pra pagar? Eu não paguei Não pagou por que? Eu tava sem dinheiro Você não disse que recebia dinheiro ontem? Ah foi, eu esqueci Todo mundo esquece de alguma coisa, eu também Até eu E aquelas pessoas que bebem? Ah, essas aí são umas campeãs em desculpa esfarrapada Porque elas sempre tem uma desculpa pra beber Cadê a minha frente? Você tá bebo, né vô? Bebo não, eu tô é brabo Eu converso a garrafa de pinga Só tô mesmo com gole E a gachaça acabou Ô vô, não beba não vô Eu bebo sim Eu estou me vendo Tem gente que não bebe E tá morrendo Porque se o tempo está frio Elas tomam uma pra esquentar Mas se o tempo já tá quente Elas tomam uma gelada Se elas estão alegres Elas tomam uma pra comemorar Se elas estão tristes e magoadas Elas tomam uma pra afogar as mágoas Se elas são tímidas Elas tomam uma pra se soltar Não importa o que aconteça Elas sempre tem uma justificativa pra continuar bebendo E as desculpas esparrapadas Não pense que para por aí No nosso dia a dia Sempre estamos, né Dando uma desculpinha pra tudo Por que você não pegou esse pano que caiu no chão? Eu não vi Como você não viu esse pano? Se você já chutou esse pano Se você já pisou em cima desse pano Você pegou as roupas do varal? Ah, tem roupa no varal? Eu não sabia Você se esqueceu Mas foi você mesmo Quem estendeu aquelas roupas Ah, foi mesmo E tem gente que toda segunda-feira Chega atrasada no trabalho Por que você está chegando agora? É porque o meu ônibus se atrasou Seu ônibus sempre se atrasa na segunda? Pois era Mas por que você chegou atrasada hoje? É porque eu estava procurando um lugar pra estacionar Tem meia hora que eu estou girando E toda quinta é sempre assim Por que você não desligou o fogo daquela panela? Tinha alguma coisa, né? Claro Eu tinha pedido pra você ligar Você mesmo ligou o fogo Só que você não desligou depois Ah, é que eu me esqueci Nossa E se você gostou desse vídeo Se você quer que a gente comente Sobre outras desculpas esfarrapadas Ou se você tem uma desculpa esfarrapada Que a gente não citou aqui Deixa o seu comentário Deixa a sua desculpa aqui Porque eu não vou aceitar desculpa Pra você não comentar Isso aí Deixa o seu comentário Compartilha esse vídeo Dá o seu like E se inscreve no nosso canal Se você não está inscrito E clique no sininho, hein? Até o próximo vídeo Tchau